Oi meus amores! No vídeo de hoje trago pra vocês resenha e comparação do novo corretivo da Dior, Dior Backstage versus o corretivo queridíssimo, que vocês sabem que eu amo esse corretivo aqui da Dior, Dior Skin Correct. Então se você quer saber onde você deve investir o seu rico dinheirinho, continua nesse vídeo comigo. Vamos começar hidratando a pele e eu vou usar esse hidratante aqui pros olhos, é o Aso. O azul, o azul, não sei. Da Shiseido, eu tô gostando bastante desse hidratante. Bom, eu gosto de tudo dessa marca, né? Eu sou apaixonada pela Shiseido. Eu acho que eles têm uma tecnologia muito incrível, principalmente pra produtos de skincare. Pra hidratar a pele eu vou usar o Altimune, que é um best-seller também da Shiseido. Esse Altimune, gente, eu uso ele antes de aplicar o hidratante. Ele é tipo um pré-hidratante. Meu, eu tô com uma inimiga aqui, né amiga? Ela é inimiga. Agora eu venho com o Hydra Glow da Kiko pra trazer uma luminosidade na pele. Eu adoro esse produto da Kiko, juro. Ele faz um efeito que eu gosto de usar, principalmente quando eu vou usar bases mais mate. E agora no inverno também, porque a nossa pele fica mais sequinha, ele fica um glow muito bonito, sabe? Vou fazer uma misturinha de bases aqui da Dior. Vou usar a Forever Glow e a... Como que é uma dessa mesmo? Nudier. Nudier na cor 010 e a Skin Glow na cor 4M. Eu vou misturar essas duas pra chegar no meu tom, porque eu não tenho da Skin Glow na cor 3, que seria o meu tom. Agora que eu não estou bronzeada, porque quando eu tô bronzeada, eu uso a 4. Coloquei dois pampos da 4N e algumas gotinhas da 1N, pra chegar exatamente no meu tom. Nossa, ficou ótimo. Cobertura ok. Não é uma cobertura muito alta. Vocês podem ver que ainda dá pra ver um pouquinho das manchinhas, mas não tem problema. Agora é o momento da gente tirar a prova desse corretivo aqui, que é o novo Dior Backstage Concealer. Eu amei a embalagem, eu achei muito fofa. É igualzinho a base, backstage, só que é menorzinho, obviamente. Tem 11ml de produto, vem bastante produto. E eu achei muito legal o aplicador. Ele parece um pincelzinho mesmo, tá vendo? Parece um pincelzinho de esmalte. Vamos compará-lo com o amor da minha vida, Dior Skin Correct, que eu sou apaixonada também. E aqui, pessoal, nós temos 11ml de produto também, tá? Eu entrei aqui no site da Dior pra ler um pouquinho da descrição e as promessas desse novo corretivo Dior aqui, backstage. O Flash Perfector Concealer é um corretivo de cobertura total para o rosto e corpo, com uma fórmula à prova d'água, que combina perfeitamente com a pele para um acabamento radiante e natural. Enriquecido com cafeína, proporciona um efeito imediato de frescor e revitalização na área dos olhos. Cada tom do Flash Perfector Concealer combina perfeitamente com os tons e subtons da Dior Backstage. Ou seja, é pra usar casadinho. Benefícios. Em uma única passagem, sua fórmula de cobertura total esconde manchas, manchas de escuras, olheiras e vermelhidão localizado para um acabamento impecável e um brilho natural. Infundido com cafeína, garante um efeito imediato de frescor e revitalização na área dos olhos. Sua fórmula combina perfeitamente com a pele, à prova d'água e dura todo o dia. Fórmula. Micropigmentos perolados imperceptíveis aumentam o brilho para destacar os olhos, desfocar as imperfeições e iluminar a tess. Esse corretivo está disponível em uma gama de 22 tons com 4 subtons. Esses tons foram desenvolvidos para cobrir uma ampla gama de tons de pele e combinar perfeitamente com os tons da Dior Backstage. Bom, realmente ele tem um brilhinho assim, sabe? É bem perceptível mesmo, quase não dá para ver. E eu escolhi o tom 3, eu acho que eu podia ter escolhido um tom a menos, talvez o 2 ou o 2,5, mas eu peguei o tom 3, tá? E ele está bem próximo assim do tom da minha pele. Eu vou aplicar aqui. Eu vou aplicar ele também. Aqui, ó. Foi algo que esconde as manchinhas, né? Vamos ver se é real mesmo. Passa também aqui. Agora, vem com a esponjinha. Realmente, ele traz uma luminosidade. Eu acho que o tom número 3 foi um bom tom, assim. Bom, né? Vamos ver ao longo do dia como que ele vai se comportar. Passar aqui nessas manchinhas. Agora, eu venho com o Dior Skin Correct na cor 2,5. Eu achei, gente, que os tons são um pouco parecidos, tá? O 2,5 e o 3. Veremos aqui a questão de cobertura. Eu achei que a cobertura do Skin Correct foi um pouquinho melhor, mas a gente pode passar um pouquinho mais também, né? Desse lado. Eu não gosto de passar muito corretivo, mas a gente tem que ser justos nessa vida. Bom, beleza. Passei mais um pouquinho. Vamos ver como que eles vão se adaptar ao longo do dia. Eu vou selar o corretivo com o pozinho da Cheglan, na cor Caputino. Eu olho pra cima, ó. Tiro todo o excesso do corretivo. Aí, venho com uma esponjinha. Pego o pozinho e deposito aqui. Passei a mesma coisa do outro lado. Passei a mesma coisa. Passei aqui também, ó. Bom, agora são quase 3 da tarde. E daqui algumas horinhas eu vou voltar aqui pra mostrar pra vocês como está. Mas, ó, ainda nada acumulado. Acabei de passar, né? Também, selei também. Então é isso. Já já eu volto pra mostrar pra vocês como que estará os corretivos e dar o meu veredito final. Qual será que foi o corretivo escolhido? Voltei 4 horas depois e vou mostrar de pertinho pra vocês como estamos aqui, ó. Vou diminuir um pouquinho a luz, ó. Aqui é o Dior Backstage. Me surpreendi porque não acumulou. E aqui é o Skin Correct, que também não acumulou muito, mas acumulou mais que esse. O que que eu senti? Esse aqui trouxe mais cobertura e quase não acumulou nas linhas. Sabe o que que é bizarro? Que assim, eu já usei duas vezes o Dior Backstage. Tudo bem, eu usei com outro pó. Às vezes deu um match com esse pó, mas eu usei com outro pó e eu odiei. Eu falei, nossa, esse corretivo é ruim. E hoje que eu usei o pó da Shen, eu gostei. E não acumulou nas linhas. Eu tô passada. Ou seja, tá aprovado. Mas eu vou fazer mais testes. Mas assim, vocês puderam ver. Esse aqui acumulou e esse não. Que é esse aqui. E parece que tá até com mais cobertura. Gente, tô passada. Farei mais testes, com toda certeza. Mas assim, o ganhador da noite foi Dior Backstage. E assim, gente, é tentativa e erro. Eu juro que eu tava pensando em passar pra frente se o teste de hoje não fosse aprovado. Agora, já não vou passar mais pra frente pra continuar usando e testando com... Porque, gente, produtos de maquiagem é assim. A gente tem que ir testando. Tem que ver o que que casa bem com o que. Porque às vezes não deu match. Realmente. Às vezes esse corretivo eu só vou conseguir usar com esse pozinho da Shen. E é assim mesmo. Ah, Sté, então você tá me dizendo que o corretivo Dior Backstage é melhor que o Skin Correct? Não, não estou dizendo isso. Os dois são maravilhosos. Realmente são muito bons. Mas eu acho que assim, pelo fato desse aqui não ter acumulado nas linhas como esse, o que que eu acho que acontece? Eu acho que esse aqui é um pouco mais mate. Então assim, eu acho que eu escolheria pra uma pele madura esse aqui, o Skin Correct, tá? Esse aqui eu acho que ele é um pouquinho mais mate. Então tem que tomar cuidado você que tem a pele madura ou você que tem muitas linhas aqui, que tem essa região bem sequinha. Então assim, é um corretivo que é um pouquinho mais seco. Agora vai de você escolher. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a definir qual a melhor opção pra você. Um beijo e até a próxima. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto